Arrume-se comigo pra ir comprar um sabonete. Poderia ser melão de rover? Poderia, but... Meu maior problema no momento é que eu moro com o maço. Isso aí, meu pai. Fala oi, pai. Oi. Engraçado é que no meio tempo que eu tô gravando, eu tô tomando outro banho, porque tá calando pra caramba. E dessa vez eu tô molhando cabelo, porque não tá tendo condições. Enquanto eu me arrumo, eu conto pra vocês. Mas primeiramente, qual das duas? Eu vou nessa daqui, porque essa daqui, embora seja meia cara, espreme meus peitos e tá calor. Vamos lá. Pra parte de baixo, eu já desconsiderei qualquer tipo de calça, então vamos de short. Temos essas duas opções. Esse daqui tem um degradê azul maravilhoso. Esse daqui é quatro números maiores do que minha cintura. Automaticamente, então, que eu vou escolher esse daqui. Porque esse daqui, meu querido, primeiramente, meu glúteo cresceu, segundo que tá calor pra caramba, então aquilo vai agarrar minhas pernas. Então, nesse aqui, é bom. Se cair, a gente já bronzeia essa bunda branca. Só tirar esse espelho de sobrancelha aqui, que mais um pouquinho eu vou ficar dozinha frita. E não se esquece de clicar no link da minha bio, que lá você vai fazer uma bufunfe extra sem sair de gás. Não apoio namoro de menores mesmo, não. Do nada! Volta aqui, falar pra sua mãe, vou levar chinelada na puta, hein? Desplando mesmo. Sua mãe, deixa! Foda. Tem um sabonete pra neném? Você vai tomar banho de esponja por o dinheiro aí? Na verdade, eu vou assim. Eu queria responder que não, mas é pra mim mesmo. Quer dar pele? É, por isso mesmo. Sua bandeira do meu pai tá arrancando até o couro. Toma uns 15 mãos por dia. Isso é bom, eu preciso ir. Pra... Pra... Ah, que... Pra... É? Pô, lançou indireta na alta. Ah, essa bonitinha aqui. Obrigada. Sim. É, até barato. Eu achei que era mais barato. Vai no Pix, moça. Ué, quer que é gold, não? Se um dia você já se perguntou qual era o meu cheiro e não soube dar a resposta, hoje eu vou te dar ela. De neném, para! Que isso? Me adota, baby!